Pessoal, antes de tudo, já comentem aqui abaixo quem vocês querem salvar nesta berlinda. Nicole Bimbi, Andréa Drica ou Juimanga? Comente agora, é muito importante e deixe seu like no vídeo. Muito bem pessoal, nosso canal costuma sempre ver a veracidade dos fatos antes de repassar para vocês que nos acompanham. Fazemos questão de ser muito preciso em nossos comentários para manter a fidelidade com vocês que acompanham nossos vídeos. Pessoal, a prova dos casais foi gravada neste domingo e irá ao ar no programa ao vivo de hoje. Após uma busca minuciosa pela internet, nosso canal conseguiu algumas informações sobre o resultado da prova dos casais. Segundo informações do perfil Rei da Live, a quem damos todos os créditos a essas informações, o casal Mariana e Daniel foram os vencedores da prova dos casais. Além da vitória na disputa, eles ainda terão acesso à árvore do poder, que como sabemos, poderá mudar tudo na eliminação. Já Ju e Manga tiveram um pior desempenho na prova dos casais e foram automaticamente para DR. Os casais Drica e Andréa Marinho, Nicole e Bimbi tiveram os piores saldos do ciclo e também foram para DR. Portanto, temos DR formada com Nicole e Bimbi, Ju e Manga, Drica e Andréa Marinho. Qual casal você quer salvar? Comente agora, é muito importante e não se esqueça do like no vídeo. Pessoal, após formação da DR, nosso canal vai atrás de várias pesquisas para ver como estão as intenções de voto do público. Diante a tantas pesquisas, Nicole e Marcelo Bimbi aparecem com uma porcentagem expressiva para ser salvos do programa. Já o casal, Drica e Andréa, recebem a minoria dos votos e poderão ser os eliminados nesta Berlinda. Vale ressaltar que Mariano e Daniel, que foram os vencedores da prova dos casais, poderão mudar tudo nesta eliminação. Os poderes da árvore, que ainda não foram usados, são muito importantes nesta reta final da disputa. Nosso canal agora quer saber a opinião de vocês. Quem desses casais merece ser eliminado do programa?